O Brasil vive hoje uma grande oportunidade de aprovar uma lei com normas gerais de fiscalização financeira da administração pública. Mais do que uma oportunidade, é uma obrigação. Porque desde 2003, uma emenda constitucional exige a edição dessa lei. A boa notícia é que a gente já tem dois projetos nesse sentido apresentados no Congresso. Na Câmara, a proposta é do ex-deputado Fábio Trad, no Senado, do senador Alessandro Vieira. As propostas trazem muitos benefícios para os cidadãos. Prevenem desperdícios, combatem desvios, garantem transparência ativa e controle social. Asseguram que os recursos públicos sejam rastreáveis e comparáveis. Aumentam a previsibilidade e segurança jurídica. Instituem a auditoria do SUS e exigem a implantação de mecanismos de controle interno. Mas como as propostas fazem isso? Vamos lá, rapidinho, porque a gente tem pouco tempo para muita coisa boa para mostrar. As contas de prefeitos, governadores e presidentes, por exemplo, que hoje ficam anos paradas, terão prazo de 90 dias para julgamento a partir do recebimento do parecer do Tribunal de Contas. Os projetos também acabam com a assimetria na organização dos tribunais. Hoje, alguns têm muitos cargos em comissão ou desvio de função, o que compromete a independência e a regularidade das auditorias. As propostas ainda padronizam o formato de divulgação de informações financeiras num só sistema, o que permite a comparabilidade da alocação de recursos em políticas públicas nacionais, como educação e saúde. Mas atenção! Isso não significa acabar com a autonomia dos tribunais de contas. A proposta apenas integra diversos sistemas e promove a transparência ativa no SICONF, que o governo federal já mantém. Conheça mais sobre os projetos de lei no site da NTC.